Galera, o vídeo de hoje é um teste, por isso que ele tá bem curtinho. Eu quero saber se vocês curtem ou não esse tipo de conteúdo. E se vocês curtirem, deixa bastante feedback aqui embaixo, que eu trago mais, só que mais longo, fechou? Tamo junto, gente. TRK, TRK, ele joga, ele joga. Fundo. Fundo, matei. Banco, é, caixão. Nossa, vai. Peguei. Palácio, peguei um palácio. Outro palácio peguei. Peguei outro palácio. Peguei outro palácio. Outro palácio peguei. Canhão, faca na cintura. Disposição pra tombar, duas viaturas. Fotocit é uma mistura. Morando na Prime, respeito na cintura. Pra gerar sua vida, o nada o que não muda. Vai passar na frente e a máquina te costura. Ela te costura. Quadrada na beca de veludo. Quem me sabe, eu quero todo mundo mudo. Vai botando a fé no submundo. Tá hora, tu vai acabar tomando susto. Tu vai acabar tomando susto.